Fala galera, Rafael do Canil Gamaboi para mais um vídeo com vocês. Bom galera, o vídeo aqui é de atualização da ninhada do Jiru com a russa. Não é um vídeo de venda, né? Porque graças a Deus, depois de bastante tempo, nós vendemos uma ninhada inteira praticamente antes dos 45 dias de vida. Então isso é muito bom, né? Que faz o nosso trabalho de seleção andar mais, faz o nosso Canil andar mais. Então a gente está muito feliz com a boa aceitação e os bons resultados dessa cruz. Tá bom? Então desses filhotes que a gente vai mostrar aqui, o único que teoricamente está à venda, que não está aqui ao nosso, é o Cruel. É o Trichocolate Merle. A gente recebeu uma oferta dele de 15 mil reais do nosso amigo lá do Goiás. Esqueci o nome do amigo aí. Mas a gente não vai aceitar os 15 mil reais. O valor mínimo para eu vender o Cruel aí seria 18 mil reais. Tá bom, Rafael? É muito caro. Galera, eu não quero vender. Quem quiser comprar, que pague os 18 mil. Se não quiser pagar, deixa ele aqui no Canil, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas é isso. Então agradeço aí o colega que fez a oferta para a gente. É uma excelente oferta. Mas a gente vai deixar passar aí por enquanto. E caso o amigo aí queira fazer uma outra oferta de 18 mil reais, a gente pode fechar sem problema nenhum. Tá bom? Então todos os filhotes já estão vendidos. É mais para vocês acompanharem a Neada, ver o desenvolvimento e o resultado dessa cruza excepcional, onde a gente une o melhor do Pit Monster. Muito sangue do Tief, da Princes, do Lio Steroide, com muito sangue do nosso Berzila, o rei dos Monsters aí. Então espero que vocês gostem. Comenta aí qual o filhote que mais te agradou e por quê. Comenta o que você achou dessa cruza, que isso ajuda muito a gente e ajuda a gente a ter um feedback do que você pensa sobre as nossas cruzas aqui. Tá bom? Então tamo junto sempre. Vem conhecer a ninhada. Você que já conhece, vamos atualizar as crianças. Estão lindos os filhotes. Vocês vão ver. Vem. É uma buquinha, né? Produzindo qualidade. Grandinho. Bom, galera. Essa aí é a primeira fêmea. Tá bom? Eu não me lembro se essa aqui é do meu amigo lá, Ibérico, né? José Ibérico. Ou se é do meu outro amigo lá, que adquiriu a outra, tá? Mas isso daí a gente separa depois. A ideia aqui é mais mostrar, realmente atualizar os filhotes. Eu acredito que essa aqui seja a fêmea de primeira escolha lá do outro vídeo, tá? Mas a gente vai confirmar depois pelas marcações aí. Elas são muito parecidas, então a gente acaba realmente tendo dificuldade de diferenciar uma da outra, que são extremamente parecidas. Mas tá aí. No colo da Fabiola. Vira ela de lado assim, viu? Abre ela assim. Isso. Pra o pessoal poder ver legal. Sim. Isso. Ó, chega pra cá um pouquinho. Isso. De frente assim. Aí. Agora vamos botar no chão, galera. Pra vocês poderem ver. Bota ela aqui no chão aqui, ó. A Fabiola vai botar no chão. Pra vocês poderem ver a joia. Tá com medo. Primeira vez que ela tá vendo no chão, né? Assim, fora do canil, do ambiente do canil. Então, obviamente, ela tá com bastante medo. Né? Mas a qualidade, meu filho, a qualidade você já tá vendo aí na sua tela. Não tem como negar. Olha ela aí. Brinca com ela, vê se ela vai contigo pra ali, ó. Chama ela, vê se ela vai. Vem, pô. Beleza? Galera, eu não vou conseguir fazer todo esse mesmo movimento aqui, né? Com todos os filhotes. Porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas eu vou filmar todos eles. Um pouquinho assim no chão, naturalmente. E um pouquinho parado. Beleza? Você quer vir com o pai, né? Quer vir com o pai, vem. Vem com o pai. Agora vamos tentar posicionar ela. Vê se ela fica. Ali na árvore mesmo, encostadinha na árvore ali, vê se ela fica. Isso. Deixa eu agachar aqui pra ver se ela fica. Aí, galera. Deixa eu chegar perto que eu tô velho também. Ai, caramba. Posiciona de novo. Isso. Bota as patinhas junto do corpo. Olha que animal lindo. Vai descer. É, se a Fabíola tirar a mão, ela vai deitar, né, galera? Mas deu pra vocês verem a qualidade ininarrável do animal. Olha que coisa linda. Ela vai descendo. É isso. Vamos pra próxima, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Bom, parece a mesma fêmea, mas obviamente não é, galera. É a homogeneidade da ninhada. Isso daí já é outra fêmea, tá? Vai pro meu outro amigo lá, que eu também esqueci o nome dele. Infelizmente, eu tenho amnésia, me perdoe aí. Mas também já está reservada. Já está vendida essa joia rara aí. Tá bom? Então, eu vou filmar ela solta, né? Tô filmando ela agora já posicionada, paradinha. Mas eu vou filmar ela solta pra vocês poderem vê-la também, né? Pra diferenciar uma da outra, galera. Tem essa mancha branca aí embaixo da boca. Tá vendo embaixo? Bota aí a mão nessa manchinha branca embaixo do queixo, ó. Essa manchinha branca. E tem a marcação do peito também. Essa daí parece que tem uma seta virada pra baixo, tá vendo? É uma seta virada pra baixo, apontando pra baixo. E a outra não. Então, você consegue diferenciar uma da outra por aí. Pros amigos que são os proprietários, reparem lá no primeiro vídeo, cada animal de vocês aí, e reparem no desenho do peito desses aqui, que vocês vão ver qual que é de quem. Show de bola? Então, vamos filmá-la agora naturalmente. Ela solta, a Fabiola brincando com ela. E depois a gente passa pra próxima aí. Vem, princesa. Tá com medo, né, galera? É a primeira vez que ela tá fora do ambiente dela. Então, tá com bastante medo aí. Mas a qualidade tá na tua tela aí, ó. Vem cá. Brinca mais com ela, Bil. Tenta chamar ela pra ver se ela se solta um pouco. Faz um carinho. Agacha, agacha. Olha que animal perfeito. Aqui, ó. Fui pra onde? Fala, eu vou no meu pai. Vem. Vem, papai. Vem. Anda. Beleza? Então, tá aí as duas filhotes. Pega no cola aí, Bil, por favor. Fica ali na árvore ali. Fica na árvore. Tá aí, ó. Pra vocês poderem ver o animal. Vira de frente pra cá. Baixa um pouquinho a mão. Estátua. Vai tão jacaré. É, abaixa mais a mão. Porque eu vou botar isso de capa do vídeo, cara. Peraí que eu vou tirar um print. Bom, galera. Acabou as meninas. Agora a gente vai pros machos. Esse aí vai lá pro meu mano Wesley. Tá bom? Já tá vendido também. Vai ser garoto paulista, se eu não me engano. Garoto de São Paulo. Olha a cabeça do moleque. Pra mim, esse é o melhor filhote da ninhada. Esse macho aí. O mano tirou a sorte grande. O cachorro é realmente excepcional. Tá? Então, tirou onda, irmão. Eu tirei onda na produção e você tirou onda na escolha. Pegou um animal que realmente vai ser muito bom. Vamos botar ele no chão agora, né? Botar ele no chão pra vocês poderem ver o bicho naturalmente. Olha a tora. Vem cá, autorinha. Vem. Vem. Vê se ele se soa. Ah, você brinca, né? Aqui tu não brinca. Aí. Vem medrosa. Vem, amor. Olha o macete dentro do cachorro, galera. Osso. Vem, amor. Vem. Vem. Vem, garoto. Ó. Tá aí o moleque. Tá tímido, né, galera? Como eu falei, é a primeira vez que eles estão pisando fora do ambiente do canil. Então, eles estão um pouco receosos, estão tímidos e tal. Vai, Bil. Brinca com ele aí pra ele ver se ele se solta um pouquinho. Tá cansado. Tá cansado? Tá cansado. Meu Deus. Vai. Vamos ver se ele se solta um pouquinho. E aí, garotão. É, mal cabeção, né? Mal cabeção. Bom, galera, deu pra ver. Eu não posso me alongar muito, senão esse vídeo aqui vai ficar com 15 minutos, né, cara? Mas é mais pra galera que adquiriu aí poder ver os seus animais, ver que tá tudo bem. Agora vamos tentar arrumar ele ali. Vê se arruma ele lá, Bil, por favor. Pra vocês poderem ver ele arrumado. Bom, galera, agora eu tô gravando aí com ele posicionado. Olha esse cachorro, galera. Eu não vou nem falar nada. Eu vou deixar pra vocês comentarem a qualidade de um animal desse calibre, desse patamar. Ajeita ele aí mais um pouquinho, Bil, que ele tá meio torto. Não dá pra ver direito a frente dele. Puxa as patas pra... Isso. A outra também, junto do corpo. Isso. Isso. Solta ele, vê se ele fica. Ele vai cair de lá. Vira ele pra lá que ele vira pra mim de frente depois, ó. Tá vendo? Que ele tá virando pra lá. Vira ele pra lá que ele vai acabar virando pra mim. Sim. Vira ele mais pra lá. Vira ele pro meu pé. Isso. E aí quando você soltar, ele vai ficar de frente pra mim. Olha isso, galera. Ficou? Ah, ficou mais ou menos, né? Mas dá pra ver, cara. Olha a frente desse cachorro. Olha isso. É um negócio absurdo, cara. Tá com a cara de coitadinho. Não, não, monstro. Caraca, tá aí. Como que vão? Vamos pra próxima. Bom, galera, esse aqui também já tá vendido. Eu esqueci o nome do proprietário. Se não me engano, ele é lá do sul. O pessoal do sul aí, então, adquirem. Mas eu não tenho certeza não, tá, galera? Tô falando aqui porque eu me lembro mais ou menos. Mas se não for aí, me perdoem aí. Mas tá vendido também. Olha que macho excepcional. Vira ele de lado, Bill. Levanta ele assim um pouquinho. Olha isso, galera. Olha que dog. Vira do outro lado. Isso. Olha que quão bonito. Cachorro é lindo, galera. Lindo, 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 lindo. Tá bom? Olha aí a expressão zona dele. Né, garoto? Hein, garotão? Show? Agora a gente vai gravar ali no chão e depois arrumadinho. Bom, galera. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Ele posicionado agora. Solta ele um pouquinho, viu? Ver se ele fica. Que cachorro bonito, né, cara? Vira ele de frente pra cá e já solta ele. Vira a frente dele pra cá toda. A frente toda. Você não mexeu a perna de lá? Mexi. Não mexeu. Vira ele pra cá em nome de Jesus, Fabiola. Jesus Cristo. Pera aí, que eu tô de lado. Caraca, mulher. Jesus. Pra cá, Fabiola. Pra mim. Pra mim. Pra ele não tá? Deus do Deus. Vocês tão vendo o que eu passo, né? Porra, ela tá me perguntando se o cachorro não tá virado pra mim. O cachorro tá olhando lá pro outro lado, cara. Vira o cachorro pra mim, Fabiola. Caraca. Meu Deus do céu, gente. Que isso, doida. Pula na perna dele aqui. Pô... Aí. Agora deu pra ver melhor. Mas mesmo assim, ela continua sem virar o cachorro pra mim. Vira o cachorro lá pra parede, Fabiola. Que de repente tu acerta o lado. Mira lá na parede lá. Vai lá. Vira pra parede. Que aí de repente tu acerta na minha direção. Isso. Que aí você acerta pra mim. Pronto. Tá vendo? Agora eu peguei a técnica, galera. Tem que mandar ela virar pra parede. Melhor. Que aí ela vira pra mim. Deu pra ver agora, né? Olha o bilhão azul. Olha a frente. Cabeça. Masséter. Joia rara. Tá na mão. Né, moleque? Coisa linda. Bom, galera. Pra fechar aí o vídeo. Esse é o último macho. É o meu macho, né? O Gamaboo Cruel. Esse aqui é mais levado. É o mais levado da ninhada. Diga-se de passagem. Mas esse aí é nosso, tá? A escolha do canil. É o que eu falei no começo desse vídeo aqui. Que eu tô disponibilizando por 18 mil reais. Se houver interesse de alguém. O valor é esse aí. 18 mil reais. Ah, Rafael. Não vale. Vale. Mano, é o produto. Quem dá o preço é quem tá pagando. Se você acha que vale, você paga. Se você não acha que vale, você não paga. É simples assim. Beleza? Mas esse daí é o Gamaboo Cruel. Escolha do canil. Futuro namorado da nossa borbó. É o futuro namorado da fúria. Futuro namorado da rússia. E de mais quase todo mundo aqui no canil. Beleza? É o mais levado da ninhada. Diga-se de passagem. Deixa ele soltar um pouquinho. Brinca com ele. Se tivesse ele aqui na grama aqui. Faz ele pra cá. Aí, levadão. Não tem nem medo. Esse não tem nem medo. Porque ele é levado de com força. Olha a diferença dele pros outros em questão de ser levado. Olha como ele é assanhado. Ele é brabo, mano. Ele é levado. Rapaz. Pega ele aí, Bil. De novo. Opa. Tá vendo aí? Bem levadão. Levadão. Pega ele ali. Vai ali na árvorezinha ali de novo. Pra gente fechar o vídeo com chave de ouro. Bem pertinho da árvore. Então esse aí é o Gamaboo Cruel, galera. Tá aí, ó. Na capa do seu vídeo. Acho que eu vou fazer a capa do vídeo dele, hein. Ó. Dá pra fazer. Tá bom? Então quem tiver interesse. 18 mil reais. Pode ser seu. Tá? Tá na mão. Vira ele de lado pra ver a marcação bonita dele. Agora do outro lado. Tá aí, ó. Trisão bolado. Trichocolate Merle. Ouro. Só o ouro. Só a joia. E ele mijou no meu bracinho. Meijou no braço da Fabíola. Pra não dizer que é mentira. Amarelinho. Saudável. Isso sim, ó. Saúde. Bota ele no chão aí de novo pra gente fechar o vídeo bonito. Arruma. Não, não. Arruma, arruma. Ele boladão. Pra gente fechar aquele vídeo bonito. Será que ele fica? Ele é muito levado, cara. Tá muito aberto? Não, tá muito aberto essa frente dele. Tá enxergando. Aí, ó. Fecha um pouquinho. Olha o cachorro, galera. Vai pra lá. Lá. Olha aqui, ó, joia rara. Lá, meu filho. Meu Deus. Lá, ó. Pronto, galera. Deu pra ver, né? Então, é isso, galera. Honra. Você que curtiu aí a saneada. Diz aí qual você mais gostou e por quê. Né? E tá aí. Nenhum disponível. Todos já vendidos. Graças a Deus. E é isso. Gama Bull Canyon. Produzindo qualidade. Pega a visão, ó. 100% Gama Bull. A gente produziu pai, mãe e avô. Brinca. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.